Música Antes que formaste no ventre eu te escolhi Antes que nasces meu filho eu te separei Para ser profeta as nações Para ser profeta as nações Não digas que és menino, pois eu te enviarei Não tem mais o inimigo, pois eu te protegerei Te dou autoridade sobre as nações Te dou autoridade sobre as nações Para arrancar, despedaçar Para destruir e arruinar Para edificar, para plantar Parei de explicar Não tem mais Eu sou o teu Deus Eu irei contigo Não tem mais Eu sou o teu Deus Não tem mais Eu sou o teu Deus Eu sou o teu Deus Eu irei contigo Não tem mais Eu sou o teu Deus Onde estão os profetas? Antes de formar-te No ventre eu te escolhi Antes que nascer-te Meu filho eu te separei Para ser profeta as nações Para ser profeta as nações Não digas que és perigo Pois eu te enviarei Não temas dos inimigos Pois eu te protegei Te dou autoridade Sobre as nações Te dou autoridade Sobre as nações Para arrancar Despedaçar Para destruir E arruinar Para edificar Para plantar Para edificar Não temas Não temas Eu sou o teu Deus Eu irei contigo Não temas Eu sou o teu Deus Não temas Eu sou o teu Deus Não temas Eu irei contigo Não temas Eu sou o teu Deus Não temas Eu sou o teu Deus Não temas Eu sou o teu Deus Eu irei contigo Não temas Eu sou o teu Deus Não temas Eu sou o teu Deus Não temas Eu sou o teu Deus Eu irei contigo Não temas Eu sou o teu Deus Não temas Eu sou o teu Deus Aleluia 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 Aleluia